Mano, hoje eu vou mostrar os eggs mais raros do Roblox Mas antes de eu mostrar, eu peço pra você entrar aqui no meu grupo do Roblox Eu sou a minha FG, tem várias camisas bonitas aqui Cada um aqui eu fiz um avatar, o avatar vai estar aí no card Então vai lá, entra no meu grupo E entra aqui no meu grupo do Discord, que eu tenho que bater na descrição Você volta aqui, é bem fácil Eu não vou enrolar muito, porque eu quero mostrar logo os eggs lá O primeiro egg vai ser esse aqui, o de robô, mano Esse aqui é só um egg mais raro, não sei porque Tem um daqui que é outro, que eu até concordo Tem uns que é bonito, tem uns que não é bonito, não Mas esse aqui é o primeiro egg, deixa eu só anope, se você gostou dele E eu já vou mostrar aqui o segundo O segundo é esse aqui de hack, o segundo aqui, aquele 011, 011 Todo mundo sabe desse hack, o 011 que teve nas Cipsos Feito aí, ela fez ovo, fez cheats, feitei cheats, fez pants Fez várias coisas, eu peço, deixa eu só anope pro avatar Opa, avatar não, tô com iniciado em avatar Deixa eu só anote e ir para o egg O próximo egg é esse aqui de fono, não sei porque, mano Mano, esse é um até feão, velho, não sei porque ele tá na lista aqui dos mais raros Mas vamos passar logo por outro O próximo egg é esse aqui, o do R, que eu daqui deve ser que foi de 2018 ou foi 2017 ou foi 2016 Mano, mano, é uma dessas datas, o modo aqui é como se fosse o egg do Admin Tem outros parecidos como esse, tem o que tá na thumb e outro que eu vou mostrar aqui no instante Mas, ó, aqui, o de cá, o que tá na thumb, mano, que egg lindo, mano Esse egg aqui parece que foi lá do de 2018, o egg não é de lá em que eu tinha conseguido Mas, graças ao Roblox, ele conseguiu, deletou minha conta por causa de um pote É, quem é inscrito sabe Só você pesquisar aí que minha conta foi deletada, é que você vê o outro Tubi tem esse aqui, um negócio aqui, parece aquela negócio tipo, cobre esse egg aqui Eu não sei, o que que é não Não sei, não sei Mas, mano, pra mim não é muito bonito esse egg Então deixa eu só anote pra eu tá sabendo Vamos lá pro próximo O próximo é esse aqui também, tem uns dedos aqui embaixo Provavelmente ele tá segurando esse egg, eu não entendi o porquê Mas, mano, deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito E divulga esse vídeo pra um amigo pra ele se inscrever numa canota Mas dá bastante, hein O próximo é esse aqui, um egg aqui com o olho Isso aqui parece que tem um desenho que eu já vi no Roblox, não, na televisão Esse aqui também é bonitinho, mas bonito que eu não sei o que eu vi Então, bora lá pro próximo O próximo é esse aqui, o de coelho que também tá na Taman Pra mim esse aqui foi um dos egg mais bonitos que eu já vi aqui Esse e o do admin lá foi um dos mais bonitos que eu já vi aqui no Roblox Então, por favor, deixa seu like e se inscreve se não for inscrito E ativa o seu notificação que não vai dar bastante Aqui, vamos lá O próximo é esse aqui, bem bonitinho Aqui, bem massa Aqui, não É bonitinho, mas na minha opinião, se fosse pra vender, eu não comprava Mas se for de graça, é claro, claro que eu vou pegar, né E vamos aqui para o último egg, que é esse aqui também Que é um egg como se fosse um dos egg lá do Roblox Mano, eu peço que você comente a hashtag ouve É, hashtag ouve, vou dar um coraçãozinho no seu comentário Me segue no Twitter, vai que vai estar na descrição Me segue no Twitter, também no Google que vai estar na televisão E esse aqui é o último ombro que tem aqui na Zinca Logo do Roblox, hein Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Dê seu like, se inscreve, valeu, falou, nós tamo junto e tchau E aí